A CIDADE NO BRASIL Oh Júlia, trocas a noite pelo fado, fado Esse mau andro vadio Oh Júlia, olha que é tarde, toma cuidado Leva o teu chalho traçado, porque de noite faz frio Oh Júlia, andas com a noite na alma Tem calma e não te perdes para ir Oh Júlia, estás tão vencida Não queres gostar da vida Que ela não gosta de ti Oh Júlia, andas com a noite na alma Tem calma e não te perdes para ir Oh Júlia, estás tão vencida Não queres gostar da vida Que ela não gosta de ti Oh Júlia, estás tão vencida Muito obrigada desde já pelo convite Muito obrigada pela vossa presença Comecei por vos cantar Saudades da Júlia Mendes Seguida Se uma gaivota viesse Trazer-me o céu de Lisboa No desenho que fizesse Nesse céu onde olhar É uma asa que não voa Esmurece e cai no mar Que perfeito coração No meu peito bateria Meu amor, na tua mão Nessa mão onde cabia Perfeito meu coração Se um português marinheiro Dos sete mares andarilho Fosse quem sabe o primeiro A contar-me o que inventasse Se o olhar de novo brilho Ao meu olhar se enlaçasse Que perfeito coração Que perfeito coração No meu peito bateria Meu amor, na tua mão Nessa mão onde cabia Perfeito meu coração Perfeito meu coração Se ao dizer adeus As aves todas do céu Me descem na despedida O teu olhar de radeiro Esse olhar de radeiro Esse olhar que era só teu Amor que foste o primeiro Que perfeito coração Morreria no meu peito Morreria no meu peito Morreria no meu peito Meu amor, na tua mão Nessa mão onde perfeito Bateu o meu coração Meu amor, na tua mão Meu amor, na tua mão Nessa mão onde perfeito Bateu o meu coração Nessa mão onde perfeito O meu coração Muito obrigada. Deste meu nome de rua Duma rua de Lisboa Muito mais nome de rua Do que nome de pessoa Um desses nomes de rua Que são nomes de canoa Nome de rua secreta Onde à noite ninguém passa Onde o ciúme é uma seta Onde o amor é uma taça Nome de rua secreta Toda à noite ninguém passa Onde a sombra de um poeta De repente nos abraça Com um pouco de amargura Com muito da madragoa Com o riso de quem procura O choro de quem perdoa Deste meu nome de rua Duma rua de Lisboa Nome de rua secreta Onde à noite ninguém passa Onde o ciúme é uma seta Onde o amor é uma taça Nome de rua secreta Onde à noite ninguém passa Onde a sombra de um poeta De repente nos abraça Onde a sombra de um poeta Onde o amor é uma taça Onde o amor é uma taça Nome de rua secreta Onde à noite ninguém passa Onde a sombra de um poeta De repente nos abraça Onde a sombra de um poeta Vamos já para o cantifado Vamos já para o cantifado Muito obrigada Muito obrigada E quando a tristeza nos invade O que é que nós fazemos? As opiniões dividem-se Uns rezam o terço Outros cantam o fado, não? O melhor é Seis e meia é hora do terço Um bocadinho antes Ou um bocadinho depois Cantamos o fado Podemos fechar assim o negócio Ai, vocês estão tão faladores Ora lá está Vamos lá ensaiar Canta o fado Ora vai Ah, para o sofrimento Um bom remédio afinal É cantar e no momento Ninguém se lembra do mal Não custa mesmo nada Tentei fazer como eu Uma guitarra afinal Uma voz bem timbrada E tudo esqueceu Quando a tristeza me envolve Se me atormenta a saudade Se me atormenta a saudade Haja-se uma vontade Por uma esperança perdida Não passo na vida Por um mau bocado Se caso a sorte esquece Eu é fazer Como eu deixo andar Cantofado Vamos lá Cantofado Cantofado Novamente E mais uma vez Por uma esperança perdida Por uma esperança perdida Não passo na vida Por um mau bocado Se caso a sorte esquece Eu é fazer Como eu deixo andar Cantofado Não é que não me interesse Porque quem há dor Não resiste Mas há gente que parece Que gosta até de andar triste Tem sempre um ar fatal A que ninguém o obriga Pois neste mundo afinal Vendo bem nada vou Mais do que uma cantiga Quando a tristeza me enviar Se me atormenta a saudade Haja-se uma vontade Por uma esperança perdida Não passo na vida Por um mau bocado Se caso a sorte esquece Eu é fazer Como eu deixo andar Cantofado Vamos lá Cantofado 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 Por uma esperança perdida Não passo na vida Por um mau bocado Se caso a sorte esquece Eu é fazer Neste caso como nós Não é? Lá na minha terra Que é lá para os lados do Ribatejo Uma terra Uma terra Exatamente Em Riacho Diríamos que má gente Pronto Mas já se falou aqui Em acordo ortográfico Vamos lá então Falar corretamente Como nós O que é que nós fazemos? O que é que nós fazemos? Melhor? Ai, 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 ai Ai, consegui acertar no buraco Olha, já fiz um furinho na alcatíqua Ninguém viu Alguém 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 Pintou numa tela Pintou numa tela Com arte e com vida A trova mais bela A trova mais bela Da terra mais querida Subiu Subiu A um quarto que viu A luz do petróleo E fez o mais português Dos quadros a óleo Um zé de samarra Com a manta a seu lado Com os dedos a garra Percorre a guitarra E ali vê-se o faro Faz rir A ideia de ouvir Com os olhos Senhor Fará Mas não pra quem já ouviu Mas em cor A vozes de alfama Naquela pintura E a banza derrama E a banza derrama Canções de amargura E a banza derrama Dali 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 Vos digo Que ouvi A voz O saldo vai a banal Cantando a severa E aquilo é bairrista E aquilo é Lisboa Boa minha fadista Aquilo é de artista E aquilo é Malhoa Aquilo é bairrista E aquilo é Lisboa Boa minha fadista Aquilo é de artista E aquilo é Maior Muito obrigada Uma música De João do Carmo Veio a tomar o nome de Fado Pechicha Um tradicional Canto-vos agora de seguida Uma letra De uma senhora Para além de uma Fantástica Fadista Foi também Uma formidável Altrista Como podem ver Neste tema Maria Tereza de Noronha Escreveu Fui reviver o passado As ruas da moraria Não vi fadistas nem fado Desde a graça até a guia Não vi fadistas nem fado Desde a graça até a guia E o casario Cianinha Cheio de fé e virtude Em volta da capolinha Da senhora da saúde Em volta da capolinha Da senhora da saúde Foi ali onde a severa Cantou o fado e viveu Mas o fado dessa era Morreu quando ela morreu Mas o fado dessa era Morreu quando ela morreu Quando ela morreu E da velha tradição Já pouco resta hoje em dia E da velha tradição Já pouco resta hoje em dia Esses tempos que lá vão Não voltam à moraria Esses tempos que lá vão Não voltam à moraria Muito obrigada Ave Maria Cheia de graça Que por nós passa Dando alegria Nosso Senhor Com vós custar E a nós Vim na agonia Quando chegar Seja a rezar Ave Maria Seja a rezar Ave Maria Santa Maria Oh mãe clemente Da nossa gente Sois luz e guia Ao português Que a paz vos pede Perdão concede Mais uma vez Rugai por nós Os pecadores Das nossas dores Ouvi a voz E na agonia E na agonia Quando chegar Seja a rezar Ave Maria Seja a rezar Seja a rezar Ave Maria Ave Maria E agora Seja a rezar Rogai por nós, os pecadores Nas nossas dores ouvi a voz E na agonia, quando cheguei Sei já rezai, Ave Maria Sei já rezai, Ave Maria Muito obrigada Vamos ao Lisboa a noite E terminou Com uma marchinha de Lisboa Lisboa à noite Para todos cantarmos e para baterem palmas Se assim o quiserem Lisboa adormeceu Já se acenderam Mil velas nos altares das colinas Guitarras pouco a pouco imudeceram Cerraram-se as janelas pequeninas Lisboa dorme um sono repousado Nos braços volumptuosos do seu tejo Cobriu a colcha azul do seu estrelado A brisa veio a medo dar-lhe um beijo Lisboa Lisboa, de lado em lado Foi ver uma atorada Depois bailou, bebeu Lisboa, ouviu cantar o fado Rompi à madrugada Rompi à madrugada Quando ela adormeceu Lisboa não parou Nem parou Lisboa Não vai para a Vila Viçosa, não é? A noite inteira Boé me achou a nada mais bairrista Foi a sardinha assada lá para a feira E a segunda sessão de uma revista Dali para o bairro alto Enfim galgou No céu o alvo achei a refugia Ouviu cantar a mal e então sonhou Que era saudade Aquela voz que ouvia Lisboa Andou de lado em lado Foi ver uma atorada Depois bailou, bebeu Lisboa Ouviu cantar o fado Rompi à madrugada Quando ela adormeceu Lá da Lá da Lá da Lá da Lá da Andou de lado em lado Foi ver uma atorada Depois bailou, bebeu Lisboa Ouviu cantar o fado Rompe a madrugada Ai, quando ela adormeceu Muito obrigada, boa noite